O tempo novo Eu me recuso a falar Pra tudo há tempo Esse tempo não passa Virando suspense Isso é mal Por nada fica um bocado de tempo Pesando no espaço É muito mal A gente pensa em ficar A gente acaba chorando Por isso eu penso Que ficar no tempo É resposta muito cruel Na caça ao rato É o gato quem leva Sempre o mesmo papel Me encaro e sigo sem véus Descubro logo o papel Eu sou mais eu Eu sou mais eu Eu sou mais eu O tempo novo Tem gente que zede Que fala bem pouco Você sabe O tempo velho Tem gente que fica Sem nada de novo Eu me recuso a ficar Eu me recuso a falar Pra tudo há tempo Esse tempo não passa Virando suspense Isso é mal Nada fica um bocado de tempo Pesando no espaço É muito mal A gente pensa em ficar A gente acaba chorando Por isso eu penso Que ficar no tempo É resposta muito cruel Na caça ao rato É o gato quem leva Sempre o mesmo papel Me encaro e sigo sem véus Descubro logo o papel Eu sou mais eu 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 E daí